Oi, olá, olá! Gente, loja Rio 40 Graus, aqui no Shopping Car, olha essas calças modelo Prada e o tecido também, Prada, com poliamida, tem cirrê, tem a mais fosca, tem a mais com brilho, tem super elasticidade e aderência a essas calças. Vou mostrar o contato e já dou todos os detalhes pra vocês. Aqui o cartãozinho, faz correio, gente, faz correio até a partir de uma peça, aí vai ser o preço do varejo, mas faz, vocês podem entrar em contato, tá bom? Que horas você abre? 5 horas. 5 horas da manhã tá aberta e fecha? 4 horas. Fecha as 4 da tarde e correio, ônibus e cartão, você aceita aqui na loja? Sim, cartão, crédito, débito e não acrescenta nada. E não acrescenta nada. Olha isso, gente, olha os modelos das calças. Olha isso, deixa eu colocar o cartão aqui. Olha, elasticidade, ó, tá vendo? Poliamida, poliamida. Até qual numeração você tem? Do P ao G2. G2? Do P ao G2, plus size. Quais modelos você tem do G2? Esses modelos de cima aqui, ó, praticamente todos. Os de jacar, né? Isso, jacar. E esses de prada, tecido prada, do P ao GG. Do P ao GG. O GG seria o 46 ou 44? 46. Olha, gente, olha essa calça. Aqui tem lançamento. Três lançamentos já 2020. Olha só, vou dar detalhes aqui pra vocês. Essa daqui é uma flare, ela tem um detalhe, deixa eu ver, uma fenda aqui e vai até o GG. Bolso traseiro. Tem modelo já no Instagram vestindo essa? Aí eu vou subir umas fotos pra vocês verem, da modelo. Esse é o zíper trator. Zíper trator e também na barra. Olha isso, gente, olha esse tecido. Essas são as sopradas, né? Isso. E essa do lado esquerdo é o cirrê. Essa é o cirrê. Deixa eu ver se é o cirrê. Ó, cirrê com elassano, né? Cirrê de poliamida, isso. Aham, cirrê de poliamida. Olha o cinto dela, gente. E tem cores, né? Tem, tem cores. E essa aqui é cirrê poliamida também? Essa flare aqui? Essa é cirrê poliamida? Isso. Cirrê poliamida. E as de jacar? Aquelas cores lindagô. Ah, tá. Já vou mostrar. Olha aí esse modelo. Esse aqui é o mesmo, não, né? É outro modelo. Não, é diferente. Olha, gente, que lindas. E essas daqui, olha essa lavanda. Essa aqui também, a de zíper também vai até o número maior? Essa vai até o G. Até o G. E essa aqui vai até qual vai até o G2? Todas elas aqui? Isso. E essa aqui do lado? Essa até o extra. Até o extra, essa preta. Isso. E aquela laranja? Até o GG. Até o GG. Essa aqui tem o cinto, tá? Quanto? Essa é 70. Essa preta, tem o detalhe aqui. 59. Gente, os preços, a partir de 40 reais. E essas modelos mais chiques pode chegar a 70, 80, tá? Não passa disso. Aí, pelo WhatsApp, entrando em contato com a loja, vocês pegam o preço de uma por uma, tá? Agora, as cores delas, vamos lá. Essas pradas, quais são as cores? Aquelas? Cores a gente tem preto, verde, militar, brown shine, laranja, terra. São aquelas? Isso. São todas essas aí. Todas essas daqui, olha. As cores das calças. Marsala, azul marinho, quenai. Aquelas ali, quais são? Aquelas são as caneladas. Não tem aqui, né? Canelada? Ela é como? É flare? Skinny. Skinny. Olha as cores, que linda, das caneladas. E tem também oncinha. A oncinha, que material é? Poliéster. Poliéster duplo. Que tem elasticidade também? Tem, tem. Muita elasticidade. Poliéster é como o quê? É como um... Poliéster é um fio simples. Espera aí, um suplex? Isso. Como suplex, tá, gente? Melhor, melhor suplex. Melhor do que suplex. Essa daqui, qual é o material dessa? Olha que linda, essa arriscada. Jacar também. Jacar. E essa aqui já é um tamanho grande, né? Isso, essa aqui também é jacar. Ela vai do P ao G2. Todas as cores também. Um jacar, do P. PMG, GG, extra, G1, G2. Aí tem preto, marinho, khaki, rosé. Então, gente, eu vou subir umas fotos pra vocês verem. Já estão vendo, né? As fotos. Fora isso, vocês entrem no Instagram também pra dar uma olhada com detalhes nessas calças maravilhosas. Olha aqui. Que vai... Você falou o extra... G2. G2. Que verso, o que é? Um 52? 50, 52. Sim, até 50, 52 a partir de 40 reais, né? Isso. Mesmo esses tamanhos grandes tem a partir de 40 reais? Não muda o valor. Não muda o valor dos tamanhos grandes, tá? Pensa aqui. E as informações todas pelo WhatsApp, né? Se a pessoa quiser saber o preço de cada uma, né? Isso, individual. Cada modelo tem o seu preço diferente. Vou mostrar o percurso. É aqui no Shopping Car. Já mostrei o cartão. Vou deixar informações também aí no rodapé. E agora eu vou até lá na frente, tá? Pra mostrar como chegar na loja. Vou lá, então. Vamos lá. Olha, pegou o corredor. Eu vou até a rua e depois eu volto pra vocês verem. Shopping Car, entrada pela Rodrigues dos Santos. O Shopping Car tem entrada pela João Teodoro, tá? E tem uma pequena entrada aqui, onde fica a garagem, pela Rodrigues dos Santos. Aí, ó. Caiu, hein? Caiu o preço. Ó, gente. Shopping Valtier Premium ali. As costas do Valtier Premium. A frente fica na Tias, lá do outro lado. Tá? Essa aqui é a Rodrigues dos Santos. Shopping Car. Ali é o Total Brás, tá? Olha, hotel, Shopping Car. Essa entrada aqui, 630, na Rodrigues dos Santos. Aí, você vai entrar. Sempre fica uma muruca aqui. Sonzeira, muruca. Sempre assim. Aí, você entra por essa parte de cima da rampa, porque tem a rampa de entrar o carro. Essa rampinha aqui. Entrou na rampinha, gente, é só ir reto. Que você chega na loja. Ó, vai ter a recepção do hotel aqui. Dois pilares, uma lanchonete. Vai ter a loja do Rafa aqui. Aí, vai reto. Só ir reto. Só ir reto, chegou. Essas calças Prada, com preço ótimo. Vem de varejo também. Faz correio. A partir de uma peça, você já pode estar pedindo. Tá? Beijos. Até o próximo.